Oi linducha! E aí meninas, tudo certo por aí? Prontos para mais um vídeo? Então, vamos que vamos! Gente, faz uma cara que eu não venho responder as perguntas de vocês por aqui, né? Pelo canal, então eu pensei Ah, tá na hora, tá mais do que na hora de responder as perguntas que eu recebo nas minhas redes sociais E eis que esse dia chegou, esse vídeo de hoje é pra responder as perguntas que vocês me fizeram Só que não são perguntas comuns Eu publiquei uma foto no meu Instagram e na minha fanpage Pedindo que vocês me fizessem perguntas diferentes Porque nesses quase 5 anos de blog, gente, eu já falei muita coisa pra vocês Vocês já sabem de quase tudo na minha vida Então o ideal era que fossem perguntas assim, mais inusitadas mesmo Perguntas não tão comuns Então é isso, eu escolhi 5 perguntas inusitadas lá do meu Instagram Perguntas diferentes E mais 5 perguntinhas diferentes também da minha fanpage Ah, e se você ainda não me segue nas outras redes sociais pra participar de tudo isso Segue lá, tá? Tanto o Instagram, quanto o Snapchat, quanto o canal, aqui é tudo Thaís e Valber Só a fanpage que é Território Rosa porque eu não consegui migrar Mas enfim, é isso, vai estar aqui na tela Vamos pra primeira pergunta que foi lá do Instagram, tá? Que é da Jamile Lealves Ela fala, oi Thaís, sou de Feira de Santana e assisto todos os seus vídeos Ai, que fofa Amo e curto todos Queria saber se você acha que existem pessoas que se aproximam de você Apenas pelo fato de saberem que você tem um canal no YouTube E acham que de uma forma ou de outra você é uma pessoa influente em alguns aspectos Se sim, você lida com esse tipo de pessoa, manda beijo pra mim Beijo, Jami Então vamos lá Gente, eu já percebi sim Ultimamente isso tem sido até mais frequente Que algumas pessoas, elas se aproximam de mim em alguns ambientes Só porque sabem que de uma maneira ou de outra Eu sou conhecida aqui na cidade, nas redes sociais Então tem muita gente, inclusive, que tipo, não é nada discreto, sabe? Já chega e fala assim Ai, grava um snap pra mim Ou então, é... Fala do meu snap no seu snap Divulga meu Instagram Então, coisas assim que, nossa, tipo, nada a ver, sabe? Eu me sinto muito mal com isso Eu me sinto muito constrangida Porque é como se eu estivesse sendo usada por essas pessoas, né? De maneira geral, eu tento ser agradável, né? Eu dou aquele sorrisinho meio que... Ai, meu Deus, socorro A próxima pergunta é da Isa Emanuel E ela fala Tá, e como você se imagina daqui a cinco anos? Vem pra Santa Catarina Amo você e toda a sua família Ai, que fofa! Beijo, linducha Obrigado pelo carinho Isa, eu me imagino daqui a cinco anos com mais um filho, tá? Que pode ser uma mulher, tanto faz Eu não escolho o sexo que Deus mandar, tá bom Então eu me imagino mãe outra vez E eu me imagino ainda trabalhando com um canal de vídeo Sei lá, falando com vocês sobre creme anti-rugas Enfim, sobre assuntos que vão surgindo no decorrer dos anos Mas nunca deixando de gravar vídeos Porque essa é a minha paixão, gente Próxima perguntinha do Instagram É da Caroline Silva 2752 Ela fala Tá, e você tem um corpo maravilhoso Ai meu Deus, gente Nem é tanto assim Nossa, vocês me botam nas alturas, né? Por conta disso, já teve algum comentário de homens no YouTube Que o Davi viu e ficou com ciúmes? Nossa, no início eu sofri muito, muito, muito mesmo com isso, gente Porque é assim, ó No começo você tem que mostrar seu trabalho Ainda as pessoas não te conhecem As pessoas não fazem ideia dos seus objetivos Do que você quer realmente com seu canal, com seus vídeos Então, no comecinho assim, tinha muita gente Que meio que focava muito nessa questão do corpo Né? Do, sei lá Do lado sexual mesmo Porque eu tenho que aceitar Eu tenho esse corpo E qualquer roupa que eu coloque Vai chamar meio que atenção Porque eu tenho uma coxa enorme Eu tenho um quadril grande também Então, por mais que eu bote um vestido longo Meu corpo ele vai ficar um pouco assim Sei lá, avantageado Então, no começo, quando eu gravava vídeos Ou então quando eu postava look do dia Nas minhas redes sociais Sempre tinha um gatinho ou outro, sabe? Aí eu tive muitos problemas com meu amor por causa disso Porque ele achava que eu tava me expondo Bebê, 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 blá, blá, né? Mas aí, com o tempo, as pessoas Elas foram percebendo qual era a minha intenção Qual era o meu objetivo Que não era me expor Nem expor o meu corpo, a minha imagem, sabe? E sim um projeto maior Que era dialogar com vocês Falar com vocês de temáticas variadas Do nosso dia a dia Dia a dia de mulher mesmo Então hoje eu não sofro tanto com isso Porque eu acho que eu consegui passar o meu recado E nem convém Acho que os homens, eles nem se interessam mais por mim Porque sabe que o meu tema E a mensagem que eu quero passar pra vocês Não tem nada a ver com essa questão de corpo e de sexualidade Próxima perguntinha é da Ju Frank E ela coloca Tá, e se você precisasse fazer uma viagem E passar, tipo, umas seis semanas longe da sua família Viagem de trabalho Você faria? Não Não, gente Não, não, não Seis semanas é muita coisa Eu não consigo passar, acho que, uma semana longe da Luna, sabe? Se eu tivesse que passar uma semana longe dela Eu iria chorar, acho que, todas as noites Porque, assim, todo ano eu vou pro Carnaval de Salvador E ela acaba ficando aqui, na minha cidade, né? Que é Serrinha Bahia E aí eu vou e passo o quê, gente? Uma ou duas noites, no máximo E eu já sofro horrores Horrores Vocês não têm noção como é, sabe? Todo momento eu fico lembrando dela Se eu vejo uma criança, eu lembro dela Se eu vejo um brinquedo, um algodão doce Alguma coisa no meio da rua E seis semanas é muita coisa Eu não aguentaria A última perguntinha do Instagram foi da Joyce E ela pergunta Tá, e tem algum sonho que você pretende realizar? Se sim, qual? Manda beijo, moro na Itália Que chique! Chique, olha ela, na Itália E te assisto sempre Sou mais uma linducha Beijo, Joyce Ai, gente, eu tenho muitos sonhos ainda Porque eu acho que o que move a gente diariamente São mesmo os nossos sonhos Por menores que eles sejam Por mais bobos que sejam É eles que nos fazem acordar todos os dias Mas, assim, um dos meus maiores sonhos, assim Que eu luto diariamente por isso É viajar com esse meu trabalho de blogueira, sabe? Viajar, conhecer outros lugares Conhecer o mundo Como eu vejo muitas outras blogueiras Que eu acompanho desde sempre, assim Desde que eu me entendo por gente Que é a Tassi e tal Que sempre tá viajando, né? Tão em outros continentes Em outros países Então, esse é o meu sonho, assim Viajar com o meu trabalho Ao mesmo tempo que eu tô conhecendo lugares novos Eu tô trabalhando, sabe? Então, é um dos meus maiores sonhos Hum, agora vamos para as perguntinhas da fanpage Gente, as perguntas da fanpage Só para deixar claro aqui para vocês, tá? Os comentários e tal As perguntas Elas são, tipo, quase 60% comentadas e respondidas Então, se você quer que eu te responda Ou você tem urgência e sabe de alguma coisa Curte minha fanpage Vai estar aqui embaixo no inbox do vídeo Porque lá é, tipo, muito ágil mesmo, tá? Então, vamos lá A primeira pergunta da fanpage que eu selecionei Foi da Ana Maria Cubíssimo E ela coloca lá Quando você vai para um evento Com um look que você gosta E as linduchas começam a falar que não gostou Ou que não era a ocasião para o evento Como você reage a esse tipo de comentário E também que você fala errado? Beijos, Thay Beijos, amor Olha só, gente Eu já tenho meio que um preparo Para lidar com esse tipo de coisa Porque eu já aprendi nesses 5 anos Que é impossível agradar todo mundo, sabe? Eu não vou conseguir Então, eu já desisti disso há muito tempo Ah, eu deixo lá, tá? Se não for algo desrespeitoso Se não for uma crítica destrutiva Eu deixo lá Porque é a opinião da pessoa Mas aquilo não me afeta, sabe? Eu não vou mudar o meu jeito Ou simplesmente não usar mais aquele look Enfim, por causa disso, não Próxima pergunta é da Fabi Souza E é muito engraçada mesmo Tipo, super diferente E ela pergunta Você acha que existe vida em Marte? Gente, ó Em Marte, não Mas que existe vida extraterrestre, sim Meu Deus, meu amor tá me ligando, gente Pera aí Oi Oi, eu tô gravando o vídeo Ó a câmera aqui Vai, compra o remédio pra ela O xarope desconjeque Como eu tava falando, assim Eu acho muita ignorância nossa Achar que no universo é tão grande A gente somos únicos enquanto espécie, assim, sabe? Já vão me criticar porque eu falei A gente somos únicos, né? Mas, gente, eu sei que não é assim Até porque sai As coisas saem Com certeza existe algum tipo de vida Só que eu não acredito que seja aquela vida Com o dedo enorme, verde, apontado pra nós Não desse tipo que a gente vê nos filmes, sabe? Mas pode ser uma vida na forma de bactéria Enfim, mas existe, sim, vida Próxima pergunta é da Dominique Sander Nossa, que sobrenome chique Se você pudesse ter qualquer super poder que quisesse Qual seria? Manda beijo pra mim Tá, e te adoro Beijo Dominique Ah, gente, com certeza eu queria ser invisível Nossa senhora Eu ia resolver muito dos meus problemas Se eu conseguisse ter o poder de ficar invisível Quando eu quisesse Ia ser um sonho Porque ficando invisível Eu ia saber, tipo, quem é falsa Quem na minha frente me ama E por trás de mim falar mal de mim Com quem meu esposo tá Sem ele perceber que eu cheguei Tipo, eu ia na... Eu ia entrar no trabalho dele Ia dar uma olhadinha em tudo Ia sair e ninguém me vê, sabe? Eu não ia ficar sendo chamada de A louca A ciumenta A perturbada Porque pra todos os efeitos Eu não estive ali Ah, enfim Vocês entenderam, né? Eu ia fazer muito sucesso sendo invisível Próxima perguntinha Vai ser aqui da Deise Silva Ela pergunta Você faz número 1 e 2 na frente do seu marido? Desculpa, mas você pediu ser diferente Tá aqui, é diferente Você foi selecionada Beijo, linducha Beijo, beijo, Deise Gente, número 1 eu faço de boa, tá? Xixi Eu tô sempre abrindo as pernas Sentando e fazendo xixi na frente dele A todo momento Só que o número 2, não Número 2 eu não consigo Até porque, sei lá Eu tenho todo um processo psicológico Pra conseguir ir no banheiro Então se alguém ficar me observando Sei lá Eu não vou conseguir de jeito nenhum Então, número 2, nem pensar E a última perguntinha, né? A décima é da Williane Fernanda Beijo Tá, minha linducha A pergunta é a seguinte Você teria coragem de representar O povo nordestino Especialmente baianos Na casa mais vigiada desse Brasil? Uou, Big Brother Se sim, faz a inscrição, tá? Adoraremos te assistir Em um vlog de 3 meses Se não, obrigado por escolher a pergunta Beijos Sucesso Seguinte, Uliane Olha só Não é nem que falta coragem Só que assim É... Eu acho que na questão do Big Brother É bem complicado Porque eles selecionam as cenas De acordo com a vontade do programa Sabe? De acordo com o rumo que eles querem dar E colocam as cenas que eles selecionam no ar Então muito do que a gente vê, às vezes Não é o que a pessoa é Então eu não participaria por conta disso, sabe? Porque na questão do Big Brother Seria um vlog meio que mal intencionado, eu acho Corrigindo, não é nem mal intencionado Mas assim, um vlog direcionado Direcionado pra fazer com que Umas pessoas sejam o mocinho da história, né? E as outras pessoas sejam os vilões Então eu tenho muito medo disso Por conta disso eu não participaria Mas eu prefiro fazer como eu tô fazendo mesmo Aos passos de tartaruga E aos pouquinhos eu vou chegando lá Bem, esse foi o vídeo então De perguntas diferentes Foram 10 perguntinhas Só que eu queria muito responder mais Eu queria muito agradecer a participação de vocês Vocês mandaram muitas perguntas legais Obrigado de coração Por sempre vocês participarem ativamente De tudo que eu proponho Vocês são incríveis E não se esquece de participar do Linducha do mês, tá? Porque quem for selecionada para o mês de maio Vai ganhar um monte de presente super legal É isso então Gostou do vídeo? Clique em gostei Se inscreve pra você acompanhar tudo que vem por aí Beijos, fica com Deus Tchau!